E agora é possível ocultar e revelar aplicativos aqui no seu iPhone que foi atualizado para o iOS 18. Então aqui nesse vídeo, eu irei te mostrar tudo sobre como fazer esse processo e tudo que eu peço em troca é o seu like e inscrição aqui no canal. Sem relação, a primeira coisa a se fazer é ver se o seu iPhone já está atualizado para o iOS 18. Então você vai procurar aqui pelos ajustes e apertar aqui em cima. Aqui você procura por geral, vem até aqui e vem até atualização de software. Aperte aqui e vê se tem alguma atualização disponível. E se tiver aqui a atualização para o iOS 18, aperte em atualizar agora e faça essa atualização. Conferindo aqui e vendo que você já instalou o iOS 18, você pode ir até a tela inicial aqui do seu iPhone ou buscar também aqui pela sua biblioteca de apps, tanto faz. Então pode ser pela tela inicial, por exemplo, digamos que eu queira ocultar o aplicativo aqui da Shopee. Estou comprando muito, não quero que ninguém veja e quero ocultar este app. Basicamente você vai ficar apertado em cima desse aplicativo e vai liberar aqui a opção para você exigir Face ID. Você aperta aqui em cima e aí você tem aqui duas opções. Apenas exigir o Face ID para abrir ou ocultar e exigir o Face ID. Então você escolhe qual é melhor para você. No meu caso, eu irei aqui ocultar e também exigir o Face ID. Coloquei essa outra opção, ele pede aqui o meu Face ID ou meu código, então irei colocar aqui. Irá aparecer este aviso aqui na sua tela e você confirma que deseja ocultar esse aplicativo. Vejam só que ele já some. Caso eu queira ocultar outro app que não está aqui na minha tela inicial, como eu falei, você vem até aqui arrastando para o lado, vem na sua biblioteca de apps, procura aqui pelo app que você deseja ocultar. No meu caso, eu quero ocultar aqui o Burger King, aí eu posso vir até ele e ficar apertado aqui no seu logo e vir na opção também exigir Face ID. Aperto aqui, venho até ocultar e exibir Face ID e pronto. Esses apps já estão aí ocultos, deixa eu confirmar também aqui com o meu Face ID e apertar aqui em ocultar app. Vejam só que eles já sumiram, então não encontro mais na tela inicial, também não encontro aqui entre os meus aplicativos e nem na parte aqui de biblioteca de apps. Vejam só que realmente já sumiu aqui o Burger King e também a Shopee. E após ocultar aqui os aplicativos que você deseja, você pode estar se perguntando como você encontra esses aplicativos. E basicamente, você vai voltar à sua tela inicial, entrar na sua biblioteca aqui de apps, mas não aperte aqui, tá? Senão você não vai encontrar realmente. Você vai cancelar aqui e por essa tela você desce até lá embaixo e irá aparecer aqui a opção ocultos. Vejam só que realmente é bem discreto. Aí você vem até aqui, aperta em cima, coloca o seu Face ID ou a sua senha e pronto, os seus apps ocultos já aparecem aqui. Quando você tenta abrir este aplicativo, vejam só que novamente ele pede o Face ID ou a sua senha. Então realmente é uma forma bem segura de você proteger os seus apps e de ocultá-los. Então realmente é um recurso muito útil. Espero que eu tenha te ajudado aqui com esse vídeo. Então se eu te ajudei, comente aí. Qualquer dúvida, comente aí também. Lembrando vocês, todos os links importantes e outras recomendações estão na descrição aí do vídeo. Então não deixe de conferir. Também tem outros vídeos passando aí na tela. Clique e continue assistindo. E se gostou do conteúdo, deixe o like e se inscreva aqui no canal.